PASTELOS IMAGINÁBIOS Ouçam, ouçam, ouçam. Hoje à noite as musas cantarão e ouviremos o som doce da flauta e do alaúde de Pan. E ele nos guiará através da encantadora fantasmagoria, com heróis imortais das lendas e das histórias, e das arrebatadoras personagens da ficção e fantasia. E o primeiro dentre os nossos convidados, que gostaríamos que conhecessem... O Médico e o Monstro, Fu Manchu, o fantasma da ópera, Frank Stein. O HOMEM INVISÍVEL O HOMEM INVISÍVEL O HOMEM INVISÍVEL Cartola Os 39 degraus Tão grande Pastagens verdes O HOMEM INVISÍVEL 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 Mulherzinhas O HOMEM INVISÍVEL Pequenos homens O HOMEM INVISÍVEL O HOMEM INVISÍVEL Rei Cole, Os Sete Gamers, Cão Baterista, A Vida de Louis Pasteur, Sétimo Céu, O Grande Motivo. Era mesmo muito barulhento. Rip Von Winkle, O Valente Alfaiate, Cão Baterista, Mulherzinhas, Ray Cole, Os Sete Gamers, O Castelo, Os Três Mosquiteiros, Livro de Etiqueta, Henrique VIII, Mãe Índia, Diamond Jim, Bateria com Smohawk, Oliver Twist, Nariz Vermelho, O Flautista, Meu Reino por um Caval, Sete Chaves para Carecas, Prisioneiro de Zenda, Socorro, Socorro, Pugetivo, Socorro! Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa, O Informante, O Garoto que Sopra, Brigada da Luz, Pugetalmo no Front Oeste, Pugetalmo no Front Oeste, Robson Cruzoé, Porque eles não me deixam dormir! Curatão! E o vento levou! Aqui é o pregueiro público outra vez. A música enfraquece e os celebrantes que partem dizem-nos adeus, felizes com as lembranças divertidas do mundo dos livros. Vai tudo bem! Vai tudo bem! Vai tudo bem! Vai tudo bem! Isso é tudo, pessoal! Vai tudo bem! 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 Obrigado.